Coimbra Coimbra Ainda é a capital do amor em Portugal Ainda é Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez A história das cenas tão linda Coimbra das canções Tão beiga que nos pões Os nossos corações a luz Coimbra dos doutores Para nós os teus cantores Uma fonte dos amores és tu Coimbra uma lição de sono e tradição O lento é uma canção e a lua a faculdade O livro é uma mulher só passa quem souber E aprendo-se a deixar este lugar O lento é uma mulher só passa quem souber E aprendo-se a dizer E a deixar este lugar 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 Para nós